TV Abrinte presente aqui na cobertura do Encontro Nacional 2017 e aqui eu estou ao lado com Américo Bernardes, o diretor de inclusão digital do MCTIC e que vai nos falar que realmente esse é um tema que interessa a todos nós, principalmente aos provedores regionais, porque quanto mais brasileiros que é junto nessa rede da internet, melhor para todo mundo, inclusive para o ecossistema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quais são as ações desenvolvidas pelo MCTIC para atingir essas metas? Então, eu acho que em primeiro lugar tem que mencionar que nós apresentamos aqui no Congresso da Abrinte há seis anos atrás o primeiro escopo do projeto Cidades de Itais, nós entendemos que os provedores regionais são parceiros estratégicos da ampliação do acesso à internet de banda larga no país. Isso está demonstrado não só pelos números, mas é uma compreensão estratégica que a gente já tem de algum tempo. Hoje nós estamos discutindo principalmente a evolução de cidades digitais para cidades inteligentes, tendo como premissa básica a necessidade de uma infraestrutura de alta capacidade e aí o que a gente veio discutir aqui hoje são quais os mecanismos que a gente pode construir parcerias entre o poder público, seja a nível federal, seja a nível municipal, com os provedores de tal forma que a gente tem as condições de ampliação dessa rede. Nós viemos falar aqui que vai desde o fundo garantidor como elemento básico para garantir financiamento, como a construção de infraestrutura pelo poder público a partir da qual você pode compartilhar com provedores e a construção de parcerias público-privadas que podem ser um mecanismo para melhorar as condições de vida das pessoas nas cidades, diferentes, mas também para melhorar as condições aí de expansão dessa infraestrutura por parte dos provedores regionais. Perfeito, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e quem quiser conhecer inclusive mais desse trabalho, existe algum site, alguma maneira de entrar ou até mesmo no site do próprio Ministério? Então, quem quiser, nós temos na página do Ministério o que é o projeto, o que são, temos aí toda a normatização da base legal para o que a gente está fazendo e nós estamos trabalhando agora numa nova portaria que visa dar a base legal aí para que sejam instituídas essas parcerias público-privadas. Tudo isso aí está no site mctic.gov.br. Perfeito, muito obrigado, senhor Américo. É a TV Abrinte na cobertura do Encontro Nacional 2017.